Perdoa eu, gente. Tô jogando de canetinha, mano. Canetinha, mano. Gente do céu. Tá dando certo. Dá licença, meu colega. Dá licença você também. Mais alguém? Uh! Aqui só tem balinha. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Bem com vocês. Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, eu fiz aquele vídeo da Handicam. Vocês gostaram pra caramba. E aí, cara, eu resolvi fazer o outro. Dessa vez a gente vai jogar diferente. A gente vai fazer uma zoeirinha aqui de leve. Cara, eu vou jogar usando a caneta. Esse iPad aqui, ele é o iPad Pro, saca? E aí ele vem com essa caneta porque ele tem um foco muito grande na questão de desenho, entendeu? Inclusive, minha mãe comprou esse iPad aqui pra ela desenhar nele. E aí, cara, essa caneta é muito boa. Ela é realmente muito boa. Então eu pensei, mano, bora ver, né? Bora testar essa bagaça aqui e ver se dá certo. E, cara, é muito divertido. É muito bizarro jogar com caneta. É muito estranho. Mas, tipo assim, dá muito certo. Deu muito mais certo do que eu esperava. Sinceramente. Eu fiquei assustado, cara. Olha isso. Olha isso. Se liga na gameplay. Se liga na gameplay, mano. Vamos tentar jogar umas partidinhas aqui e ver se sai alguma coisa maneira. Opa. Cara, eu gostei dela porque, tipo assim, eu tenho um problema quando eu vou jogar jogo mobile. Que meu dedo fica suando e, tipo, começa a doer, saca? Quando eu fico me movendo pros lados, assim. Então, é muito bom jogar com ela justamente por causa disso. Porque para um pouco de doer, né? Mas eu acho que eu não vou ficar jogando muito com ela, não. Isso aqui vai ser mais de zoeira mesmo. Porque eu ainda prefiro usar meu próprio dedo pra mirar nas coisas. Então, é isso aí. Mas, assim... Pra fazer vídeo, cara, dá muito certo. Muito gostosinho isso aqui. E aí, comentem pra mim. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu posso estar trazendo mais vídeos. Posso trazer outro vídeo aqui com elas o ano também. Jogando de metralhadora, sei lá. Comentem aí o que vocês acham. Dá umas ideias aí pra mim. Eu tive que modificar um pouco o meu layout aqui, né? Porque eu não ia conseguir atirar com a mesma mão. Já que essa mão aqui, ó... Ela ficou por conta só da caneta. Então, a outra mão eu ia ter que fazer tudo, saca? Eu tive que mudar o meu layout. Acabou que deu certo. Ficou bem da hora. E é isso aí. Eu vou tentar fazer uns flicks. Eu não testei uns flickszão pra ver se dá certo. Dá umas puxadas violentas assim. Será que vai? Eita, que isso? Caramba, mano. Vacilo, véi. Nem fez barulho, nem nada. Só explodir do nada, né? Mas beleza. Mano, quero ver se eu acerto uns flickszão da massa aqui, ó. Cadê esse maluco? Opa, valeu, falou. Valeu, falou. Valeu, falou. Que? Que? Como? Ô, louco, mano. Essa sniper tem hora que dá uns hit marks bem mentirosos, né? Mas beleza. Deixa eu ver como é que fica a minha movimentação aqui com essa caneta. Porque normalmente eu consigo fazer uma movimentação bem da hora, assim, ó. Bem estilo console mesmo. E aí, meu irmão? E aí? Mais algum? Pra cá? Opa. E aí? Não, não, não. Costinha. Ô, meu Deus. Ih, ó a câmera balançando que eu dei uma cabeçada nela. Infelizmente. Gente, o setup é esse. Não tem como eu mudar, véi. Senão vocês não enxergam nada. E eu fiz alguma coisa muito estranha aqui. Que o escopo ficou preto, mas beleza. Ô, meu amigo. Onde você vai? Lugar nenhum, aparentemente, né? Mano, eu tô com bug mental, porque normalmente eu uso o dedão pra deslizar. E agora eu tô usando ele pra atirar. Então, tipo, às vezes eu vou deslizar e aperto o dedão. Ou eu vou atirar e aperto de deslizar, saca? Mas é isso aí. Bora mais uma partida aqui. A gente vai três, na verdade, beleza? Essa aqui foi só a primeira. Vamos mais duas. Tentar ser mais rápido um pouco. Bora, galera. Acho que eu tô começando a entender. Tô começando a entender como é que funciona isso aqui. Tem um cara deitado aqui, mano. Que viagem é essa, véi? Eu, hein? Vai entender. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Lindo, 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 lindo. Opa. Aquele cara ali não quis vir pra cá, né? Vamos atrás dele, então. Foi pra direita. Foi pra direita. Vamos levar esse cara aqui. Cara, nossa, mas deu um lagado agora. Que que é isso, mano? Nossa, errei. Ixi, roubou minha kill. Não, tô fora. Vai subir aqui, né? Uh! Vem, trouxa. Vem em mim. Vai ter cara aqui, ó. Cara nas costas? Não. Mas vai ter cara aqui, certeza. Beleza. Inclusive. Outro? Nossa, errei. Aí, agora foi. Beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, tô embananando tudo aqui. Beleza, consegui levar ele. Pegamos o Ancentrigan. É nóis. Bora voltar pro meio aqui. Bora voltar pro meio. Mano, eu não morri nenhuma vez. Deixa eu ver. Nossa, que lindo, hein? Não morri nenhuma vez. Vamos olhar aqui no meio do mapa. Aí, eu morro por trás. Que beleza, mano. Mas é isso aí. Morri duas vezes seguidas também. Só de raiva. Os caras ficaram grilados comigo. Mas beleza. Perdoa eu, gente. Tô jogando de canetinha, mano. Canetinha, mano. Gente do céu. Tá dando certo. Alguém por aqui? Não? Ninguém? Beleza. Vou soltar a Centrigan aqui, véi. Vou soltar ela só de raiva também. Só porque o cara me matou. Solta, solta. Oxi. Fala, seu comédia. E aí, de qual que é? Gente aqui? Ninguém? Bora. Opa. Opa. Morri. Só vai, Centrigan. Leva os caras tudo aí. É isso aí. Cara, tá dando certo. Gente, tem um ano que eu tô vendo esse troço ali no chão, lá de longe. E eu consegui passar em cima dele, de boas. Tranquilo. Nossa senhora. Muita inteligência, viu? Dá licença, meu colega. Dá licença você também. Mais alguém? Uh! Aqui só tem balinha. Só tem distribuição de balinha aqui, mano. Uh! Ixi! Não vou roubar não, vou roubar não. Não pode ficar. O cara botou um Centrigan ali pra guardar o negócio dele, né? Safadinho. Tinha um cara aqui. Beleza. Nossa, coitado. Meu Deus. Jogaram bomba na cabeça dele. A última eu vou tentar fazer um flick, hein? Tentar dar uma puxadona violenta. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Talvez dê certo. Nossa, eu dei uma cabeçada na câmera. Foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. É sério. Uh! Puxadinha linda, hein? Que isso, mano? Ó, segunda partida foi como? Sinistra. Vamos ver se a terceira vai ser melhor. Errei e tal. Vamos ver. É engraçado que essas Killkans nunca mostram do jeito certo, né? Sempre dá umas bugadas violentas. Mas é isso aí. Vocês viram o jeito que foi. Bora, galera. Última partidinha aqui. Vamos finalizar com chave de ouro. Eu vou ficar mais ou menos por aqui. Que aqui eu consigo dominar um pouco. O lugar. Uh! Ah, de novo, mano. Nossa senhora. É muito triste quando eu vou atirar e deslizo, mano. Esse setup aqui não ficou ideal, não, viu? Contanto quanto confuso. Mas acho que é questão de costume também, né? Ó o cara nas minhas costas. Mas eu vou tentar... É... Agora, essa partida aqui... Meu Deus, eu tô muito ruim. Tô embananando tudo aqui. Não vejo ninguém nessa bagaça. E aí, galera? Como é que faz? Cadê vocês? Tô correndo pelo mapa aqui. Que nem um doido. Passou um cara lá no fundo. Ele não vai vir aqui, provavelmente. Uh! Toma bala. Uh! Mais um. Uh! Mentira que deu hit mark. Tem um cara aqui nas minhas costas, ó. Mentira! Não atirou. Aí, ó. Agora pegou. Beleza. Pegamos um wavezinho aqui. Roubaram minha kill, mas beleza. Sem problemas. Tô preso na caixa. Vamos carregar. Tem cara vindo aqui. Tem não. Mentira. Só impressão mesmo. Agora tem. Gente do céu. O que que é isso? Gente do céu. O que que esse cara tá fazendo? Uh! Tomou mesmo assim. Então tá tranquilo. Mano, atirei primeiro? Não entendi. Não entendi, não. Mas beleza. Tudo bem. Eu vou tentar... Dar uma embrasadinha aqui. Meu Deus do céu. Nossa, consegui errar tudo e o cara ainda vai me matar. Quer ver? Meu Deus. Não, muito obrigado. Vai. Deixa eu vivo aqui. Deixa eu vivo, deixa eu vivo, deixa eu vivo. Primeiro cara tá com 11, véi. Eu preciso dar uma embrasada muito nervosa pra conseguir alcançar ele. De novo, mano. Fui atirar. Deslizei. Ai, isso é horrível. Achei que ia acertar um jumpshot no cara. Não acertei. Vamos acertar esse aqui. Tem um lá no fundo, que provavelmente foi pro outro lado. Mas tem que ficar esperto com ele mesmo assim. Dar uma carregadinha aqui de leve. Alguém atirou em mim. Esse cara? Foi. Toma. Toma. Ainda tô errando uns tiros besta. Mas cara, tô até que jogando bem, né? Com essa canetinha. Pra um trem que ia ser zoeira, acabou dando certo. Ia ser muita zoeira isso aqui. Gente do céu. Se vocês quiserem mais vídeos jogando de caneta, comentem pra mim que eu posso estar trazendo, beleza? A gente faz uns videozinhos da hora. Nossa, agora eu errei muito feio, mas beleza. Nossa, esse cara vai me matar. Nossa senhora. A gente marque não. Aê, ó. Muito obrigado. Não, 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 não. Por favor, por favor. Uh. Caguei muito. Gente do céu. Gente do céu. Gente, para de dar hitmark. Meu Deus. Olha. Ó, consegui empatar com o primeiro agora, hein? Consegui empatar com o primeiro. Só vamos. Cara, eu preciso muito tomar esse primeiro lugar dele. Vamos levar esse maluco aqui. Eu tô... É. Eu tinha certeza que eu tava tomando tiro, mas eu não sabia da onde. Acabou que eu não consegui fazer nada. E agora eu tô ouvindo vários passos aqui. Gente do céu. Os caras tão muito embrasados. Meu Deus. Tem uns caras muito tryhard aqui. De novo. Fui atirar e deitei. Não. Eu tô com a mão errada aqui, ó. Nossa, errei muito. Nossa senhora. Não, não, não. Sai, 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 sai. O cara passou a faca, véi. Meu Deus. Tá muito empatado. Meu Deus do céu. Eu preciso de três kills rápidas. Rápidas assim, ó. Muito rápidas mesmo. Uh. Mais um, mais um, mais um. Nossa senhora. Finalizamos como? Com chave de ouro. Meu Deus. Muito, muito, muito bom. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se vocês quiserem mais, comentem pra mim, beleza? E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí